Não, o Hélito, tranquilo, compadre. Ó, gente, os peixes que o marido pescou. Olha aí que legal, a filha ajudando a consertar peixe. Amanhã nós vamos comer um peixe muito gostoso e fritinho. Amanhã até é peixada. Ó, viu? Esse é o meu compadre. Agora vamos pro pescador. Do joelho quebrado. É, esse é o pescador. Que veio estourado, do trabalho, pra variar. Mas temos no entanto o peixinho que amanhã nós vamos fazer uma peixada. Yes, galera. Já vou botar no YouTube isso aí também. Olha. Manda pra neta lá que o piapô já vai ouvir. E, gente, isso aí foi os peixes que o marido pegou. Ainda tem muito ainda pela frente. Ainda tem muito ainda pela frente de peixe. Um peixinho fresquinho é muito bom. A filha corta o rabo do peixe. Ó, tá aqui o mano. Aí também na vida. Ó, aqui o meu compadre escama. E abre o peixe? Não, o peixe não. O pai, o peixe não. O pai, o peixe não. O pai, o peixe não. Ele veio dar uma passeada. Aí, quando veio aqui. Aí o marido abre a barriga. O marido abre a barriga do peixe, limpa, tudo bonitinho. É, o negócio é abrir barriga comigo. Eu sou o faquista. Tá bom, gente? Gente, dê um like aí. Isso, compartilhe, inscreve no canal. Deu.